A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal. Sábado, o pastor Marco Feliciano pregou nos Gideões. E a mensagem que ele pregou foi uma mensagem interessante. Eu não consigo imaginar, eu não consigo... Eu não consigo, a minha mente pequena não consegue imaginar que o pastor Marco Feliciano tem entrado na maçonaria. É difícil, por mais que tenha visto já vídeos, já tenha visto coisas que comprovam que eles estão lá. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui falando onde ele mente a respeito da maçonaria. Ele é formado, ele é teólogo, doutor em dividade, olha isso. E entrou numa seita como a maçonaria, uma sociedade secreta, um grupo secreto, onde pertence aos senhores do mundo. Eu estava vendo um vídeo aqui e eu fiquei assustado com relação a iluminatis, com relação a maçonaria. E nesse vídeo, eles pegam e mencionam o seguinte, que nem todo maçom é iluminatis, mas os iluminatis estão dentro da maçonaria. Vou fazer um vídeo depois mais aprofundado com relação a isso, sobre a Torre da Liberdade dos Estados Unidos e elas estão aqui no Brasil. O Cabo Daciolo mencionou muito com relação a isso e denunciou muito com relação a isso. Mas vamos falar aqui com relação à administração do pastor Marco Feliciano. Foi uma administração interessante porque ele estava pregando a respeito de Daniel e eu estava vendo essa mensagem. Um irmão mandou para mim, o WhatsApp falou, assiste essa mensagem do pastor Marco Feliciano está ao vivo agora. E eu parei para assistir essa mensagem. E no decorrer dela, eu vi algo muito interessante. O pastor Marco Feliciano, pregando, já não é mais o mesmo. Porém, nessa mensagem aqui, parecia o pastor Marco Feliciano com um pouco do passado. Com um pouco daquele pastor Marco, antes de se tornar um político, um deputado. Antes disso. Ele prega e relembra do passado, das coisas do passado, de como era a igreja do passado. E ele fala com relação essa nova geração. Essa nova geração que conhece dieta e não jejum. Que confunde jejum com dieta. O abster-se de alimento como forma de jejum. Mas na verdade está fazendo uma dieta. Onde há uma confusão muito grande. E realmente existe uma diferença muito grande entre um verdadeiro jejum e uma dieta. No jejum você queima a sua carne. Você mata a sua carne para viver mais próximo de Deus. Na dieta você deixa de se alimentar e não muda nada. É somente para ter um corpo sadio. E precisamos ter um corpo sadio. Mas o que tem acontecido é que a geração está perdendo essa geração agora está perdendo esse costume de jejuar. Está perdendo o costume de se consagrar a Deus. O costume de se consagrar a Deus e buscar a presença do Senhor. E faz uma dieta e diz que é jejum. porque no jejum você ora você se santifica para estar mais próximo de Deus. Na dieta não. Na dieta não tem nada a ver com jejum. E ele menciona isso que essa nova geração está confundindo isso aí. E que os crentes do passado andavam com uma perna na terra e outra no céu. Os crentes do passado buscavam o céu acima de tudo. O alvo era o céu. Nessa nova geração parece que o alvo é todo o terreno. São emoções, são sentimentos que tomam conta do culto, que tomam conta do pregador, que tomam conta dos ouvintes. Nada mais muda. Não sai daquele plano natural. Não sai do natural. No passado o povo andava no espiritual. Uma perna na terra e outra no céu. Saberam que tinha dificuldade, lutas e provações. Mas o alvo era o céu. E ele ainda menciona que os pregadores evangelistas sumiram. Passaram, surgiram agora nessa nova era, nessa nova geração os coaches. Profissionais de púlpito. Pastores mestres em fazer o povo cair na risada. Pastores que se profissionalizaram em fazer o povo somente da risada. Não é mais aquela mensagem do céu, aquela mensagem, aquela palavra revelada que é de encontro à igreja, que vinha para a edificação da igreja, para a correção da igreja e Deus se manifestava no meio da igreja. Os homens agora estão colocando o nariz de palhaço e alegrando a plateia, alegrando o povo. Mudou. Essa geração agora está andando de cabeça para baixo. Inverteu-se tudo. Os homens, muitos, deixaram de pregar para grandes multidões ou para um grande número de pessoas ou para um público pequeno para pregar para um público fechado e receber ali uma oferta. Acabou ali o culto, acabou a responsabilidade, acabou tudo. Então nós vemos que essa nova geração ela vem trazendo também um novo modelo de igreja. Ela vem trazendo agora igrejas caras, lâmpadas apagadas, vem trazendo agora luz baixa, fazendo o culto com luz baixa, somente emocionando, somente falando uma palavra de emoção, uma palavra que motiva as pessoas. E o evangelho de Jesus Cristo não é motivação. O evangelho de Jesus Cristo é um confronto entre a minha vida e a realidade da palavra. Se eu estou dentro da palavra, eu estou fora da palavra. Essa pregação do pastor Marco Feliciano nessa parte aqui eu achei de suma importância. Eu achei muito importante porque nós estamos vivendo essa realidade de pastores que têm vivido somente para alegrar o povo, para fazer o povo dar risada, para fazer o povo se alegrar, mas depois que aquilo ali acabou, também acabou a palhaçada, acabou a graça. A pessoa volta para a casa dela da mesma forma, do mesmo jeito. E os coaches, nossa, olha que bonito, os coaches de púlpito, profissionais de púlpito, que somente agora vivem para palestrar. Não é cultuar, não é oferecer um sacrifício, sacrifício vivo, um culto racional a Deus, não. é uma palestra. Triste isso. Uma triste realidade. Mas aqui tem um ponto muito importante. Eu sempre menciono nos vídeos sobre os remanescentes. Os remanescentes do Senhor que não se prostraram a esse mundo e que não têm caminhado nos padrões desse mundo. o Senhor Jesus Cristo nos chamou para sermos sacerdotes. Mas é algo muito interessante que eu costumo mencionar sempre. Ainda existem os remanescentes do Senhor que têm compromisso com a palavra de Deus, que têm compromisso com o Senhor acima de tudo e que não se corrompe com as coisas desse mundo. Uma coisa que a igreja do século XXI e essa nova geração precisa é olhar para o passado, ver os heróis da fé e não deixar com que o modismo que tem entrado dentro das igrejas entre dentro de suas vidas. Não deixar com que essa modernidade que tem vindo e acabado com a fé de muitos não deixar com que isso entre no seu coração. Porque existe uma diferença muito grande entre pregador da palavra de Deus e coach, profissionais de púlpito. O profissional de púlpito ele está ali somente para receber falar uma palavra que vai motivar e depois acabou. O verdadeiro pregador do evangelho do Senhor ele vem para ganhar almas. Ele vem para ganhar vidas para o reino de Deus. Saquear o inferno e levar vidas ao Senhor. Apresentar almas ao Senhor. e não o profissional. Existe um paralelo uma diferença muito grande para ir na palestra eu não preciso ir na igreja. Eu compro um ingresso no teatro e vou numa palestra. Ou em algum evento e vou numa palestra. Dentro da igreja eu vou para oferecer meu culto para oferecer o meu sacrifício ao Senhor. Para cultuar a Deus. Mas tudo está andando de cabeça para baixo. infelizmente é uma realidade que nós temos visto e temos vivido isso em muitos lugares. Em muitos lugares. A palavra do apelo vem a Jesus Cristo porque ele está de braços abertos para te receber hoje são poucos lugares que tem isso. A palavra que vem entregue seus caminhos ao Senhor confia nele e tudo ele fará são poucos lugares que tem isso. O povo hoje é profissional pastores profissionais que vivem de salário que recebem para isso e não tem compromisso verdadeiro com a palavra de Deus porque o negócio dele é somente o cachê que as pessoas levam. Infelizmente é isso. Mas Deus abençoe a sua vida Deus te fortaleça na fé Deus te levante que o Senhor abençoe grandiosamente a tua vida e até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo compartilhe essa mensagem que é muito importante amém? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.